Quer continuar bem informado? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e acesse nosso portal jornalcidade.net Jovem Pan e o Tempo Bem, nós vamos saber agora como fica o tempo nesta sexta-feira e também durante o fim de semana. Quem tem as informações é a Vânia Bordotti, ela está na Estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia, Vânia. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Teremos uma sexta-feira com muitas nuvens, com curtas aberturas de sol pela manhã e com possibilidades de bancadas de chuva localizadas à tarde, a partir do período da tarde. E essas chuvas poderão ser fortes e também acompanhadas de trovoadas, né? A temperatura máxima chega aos 27 graus e a mínima já registrada hoje foi de 17. Nesse momento nós temos 19 graus, com umidade relativa de 80%. Então, uma sexta-feira com possibilidades de chuvas e para o fim de semana também, né? Tanto sábado quanto domingo a previsão é de céu com variação de nuvens e pancadas de chuvas localizadas, que também poderão ser fortes e acompanhadas de trovoadas, né? A qualquer hora do dia, tanto no sábado quanto no domingo. A máxima chega aos 27 no sábado e aos 22 no domingo. E as mínimas, 23 no sábado e 19 no domingo. Então, fim de semana com chuvinha aí, Carla. Temperatura um pouquinho mais amena, né? Exatamente, principalmente no domingo. Tá ótimo, Vânia. Obrigada pelas informações e tenham um bom dia. De nada, bom dia a todos. Você também pode acompanhar a nossa previsão do tempo no canal do Jornal Cidade no YouTube. Acesse youtube.com.br e faça sua inscrição.